Um debate há mais, foi, já lá vão 12 anos, foi no último ano do século passado. Nós fizemos na Câmara da Cvilhã uma série de debates com figuras nacionais. Um deles foi o professor Carvalho Rodrigues, que é um cientista, é um português que está nas mais altas esferas da NATO, em Bruxelas, e que é conhecido como o pai do satélite português. E que veio abordar um tema, ele aborda muitos temas, não apenas os científicos tecnológicos, mas também os científicos sociais, humanísticos. Ele veio abordar um tema que foi justamente o das relações da modernidade com a sociedade e com as gerações. E disse uma frase que eu nunca esqueci. Uma frase, durante a conferência de hoje, que eu nunca esqueci. A sociedade, nos problemas da sociedade, é não voltar aos avós. Nós estamos muito longe dos avós. Devíamos estar mais perto dos avós. Isto tem um mundo de mensagens dentro desta expressão. Porque, realmente, se nós olharmos hoje para muita da conflitualidade dentro das famílias, muita dela dá-se, porque realmente falta a palavra da experiência, da ponte, quem faça a ponte, entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos, entre conflitos, no fundo, que não têm quem faça a mediação. Quem faça a mediação. E esse aspecto é um aspecto universal. De tal maneira que, se nós olharmos para as sociedades menos conflituosas, ou que dão mais atenção à questão da presença dos mais velhos e da relação intergeracional, facilmente concluímos que, também do ponto de vista da síntese final das sociedades, essas sociedades são menos conflituosas, de acordo com a presença dos mais velhos, junto, e do seu papel dentro das famílias. Olhamos, por exemplo, a França. A França é um dos países que eu analiso, como tendo maior presença das várias gerações dentro da família. O próprio governo francês, sendo uma sociedade aberta, tolerante, que fez a sua própria revolução, mas, no fundo, reconhece justamente este papel agregador de uma forma muito intensa. E, sendo uma sociedade, como nós sabemos, é destino de muitas outras sociedades, porque é um país que recebe muitos imigrantes. E o próprio Estado francês reconhece que, realmente, esta presença intergeracional dentro da família é um elemento que tem até consequências ao nível da economia e do social, porque, realmente, por essa via, atenuam-se muitos conflitos. E, sobretudo, dá-se aos mais novos um sentido de fio condutor da sua própria vida. Isto é, que a sua vida não nasce como um elemento isolado, como uma ilha, como uma ilhota, mas que ele é um sucedâneo dentro da própria família dos bisavós, dos avós, dos pais, dos irmãos, dos primos. E, portanto, isso cria, também, raízes de segurança e de estabilidade que se transmitem para a própria sociedade francesa. Mas olhemos, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que são o máximo de presença, de raças, de credos, de origem. Aqui há uns anos, há cerca de 20 anos, fez-se uma experiência nos Estados Unidos com pessoas de 55 anos e para além dos 55 anos que pudessem estar disponíveis para acompanharem um grupo de cerca de 20 mil estudantes, jovens estudantes, com dificuldades de ensino. Tinham problemas de ensino, tinham baixo rendimento. E, portanto, esses adultos e maiores de 55 anos predispuseram-se a serem uma espécie de tutores de alguém que acompanha um jovem, cada um deles, acompanhava um jovem em dificuldade e, portanto, esse estudo, organizado pela Universidade de Washington, tinha como objetivo, no final, saber qual seria o resultado em relação a esses 20 mil jovens dessa tutoria, desse acompanhamento dessas tais pessoas de 55 anos e mais do que 55 anos. E, ao fim de algum tempo, ao fim de 2, 3 anos, obtiveram resultados fantásticos. Por exemplo, que só na leitura 65% desses jovens eram outras pessoas completamente diferentes. Na leitura. No gosto pela leitura. No relacionamento interpessoal estavam completamente diferenciados. E na ambição de irem mais além dos estudos, tinham ideias completamente distintas. Ora bem, isto é normal. Isto é normal. Porque se trata, tratava-se de jovens, praticamente, constituídos com bilhotes, abandonados um pouco à sua lenta autocapacitação, de que não eram capazes de ir mais ao ano, no estudo, e com o contacto com essas pessoas, com esses mais velhos, que os passaram a acompanhar mais proximamente, passaram a ser uma espécie de confidentes. Realmente, o rendimento subiu extraordinariamente e esse estudo deu, realmente, resultados fantásticos. E, portanto, se eu digo isto, para nós podermos perceber, quer do ponto de vista do exemplo da França, em que o próprio Estado assume esta relação intergeracional, em que se devem criar, quer por iniciativa do Estado, através de estruturas como Ministérios da Família, etc. Quer, do ponto de vista de sociedade completamente diferente, como é os Estados Unidos, e destes exemplos do rendimento escolar relativamente das jovens em dificuldades. Nós concluímos que o conhecimento empírico que temos deste saudável resultado quanto à proximidade dos mais velhos com os mais novos, de uma forma permanente, que deve sustentar uma preocupação não apenas de se comemorar, como é hábito em muitas coisas da nossa sociedade, para ficarmos bem com a consciência, o Dia Mundial do Ambiente, o Dia Mundial da Terra, o Dia Mundial das Intergerações, que devemos ir mais além e procurar transmitir isto como políticas ou como elementos que influenciem políticas permanentes neste domínio. E estas preocupações devem ser do Estado, sem dúvida. Devem ser daquelas coisas em que o Estado, para além dos negócios estrangeiros, da defesa, das relações externas para os negócios estrangeiros, da saúde e da educação, devem ser também elementos constitutivos de políticas do Estado. Mas também vindo por aí abaixo de políticas quer da sociedade civil organizada, quer dos poderes locais. Quer dos poderes locais. e foi de certa maneira, partindo do geral para o local, ou partindo do global para o local, que nós chegámos desde há uns anos largos, no caso da Cuvillan, esta interrogação sobre se um município deve ser apenas a entidade que trata dos canteiros, das ruas, da limpeza, da iluminação pública, dos jardins, das pontes, dos centros de dia, etc., ou se devia ir mais além. E senão nos cabia um papel no domínio da terceira idade, daquilo que nós apelidámos e depois evoluímos para o social, num sentido mais largo da palavra. E chegámos a essa conclusão. A interrogação que se colocava era se exatamente este universo tinha coerência intrínseca, se tinha coerência própria para perceber estas políticas. E o resultado que nós obtivemos é extraordinário. Nós não temos medição do que se obtiveram, se obteve com estas políticas e com estas medidas na Cvilhã. Mas há uma coisa que eu julgo que posso afirmar. É que a consciência de que não é possível mais uma Câmara Municipal, quer da Cvilhã, quer outras, porque depois desta, por exemplo, da criação do cartão social do Municipal, nós fomos bombardeados com imensos municípios que nos pediram para lhes dar da experiência e da estrutura jurídica ou legal para esse efeito. Não é possível mais uma Câmara e um Poder Municipal distanciar-se desta realidade que é a atenção com aqueles que tiveram uma vida de trabalho e que por circunstâncias as mais diversas podem até do ponto de vista económico estar bem e nós temos exemplos desses na Cvilhã, de pessoas que estavam bem, mas porque os filhos saíram, porque quer que tivessem ainda o casal vivo ou algum deles já fosse vivo ou viúva, precisavam de uma integração comunitária, precisavam de iniciativas que lhes permitisse sentir-se vivos, sentir-se a participar em coisas e no encontro de pessoas que realmente pudessem recriar, às vezes, vidas cheias, vidas de grande convívio e que de um momento para o outro tinham ali uma espécie de corte, que é brutal, que é brutal. É tão brutal nós às vezes não termos tempo para alguns momentos de reflexão como é brutal nós sermos obrigados a ficar isolados e sozinhos e estar permanentemente a refletir quando gostávamos que alguém quebrasse essa situação. Aqui funciona sempre a vantagem do meio-termo e do equilíbrio. E, portanto, esta situação de muita gente que às vezes em situação económica razoável, mas que não tinha programas que lhes fossem dirigidos com coisas muito simples para ir a um almoço, para ir a uma visita à Salamanca, para ir a um passeio de descida do Douro, para ir a uma conferência, agora para ir a um encontro sobre um aspecto qualquer em que temos um comunicador no espaço das idades. Aliás, esta história do nome daquele espaço diz muito ao tema que temos hoje. Quando o António de Bordão, depois de termos decidido andar para a frente, e como é que vamos chamar este espaço? Chamamos-lhe pavilhão de acontecimentos, chamamos-lhe pavilhão de festas e romarias. E eu disse que este espaço só se pode chamar de uma coisa das idades, porque vão entrar aqui várias idades. Nós queremos dirigí-lo às idades, tanto podem vir cá jovens de 20 anos como podem vir cá jovens de 80 anos. Portanto, é das idades. E assim se criou o nome à saída da porta. Podíamos sair e tínhamos que fazer a chapa com o nome daquele espaço que ali está. Portanto, espaço das idades. e de facto esta questão, esta reflexão sobre o intergeracional tem a ver no fundo e em síntese com a capacidade que nós tivermos a diversos níveis, não apenas dos poderes, quer o poder do Estado, o Estado central, quer a nível do poder do Estado local, da administração pública local, também a nível das organizações locais, do associativismo, mas de coisas tão bonitas, tão bonitas, estou aqui a olhar para a doutora Maria Sessão Simões, ter-se uma universidade a terceira idade, na que lhe é. Eu diria que não se formam lá engenheiros, nem se formam lá gente da filosofia, da sociologia, da optometria, não saem diplomados daquela universidade. Agora, o que eu sei é que realmente o que trazem é um diploma de alegria e de consciência de estarem vivos e de intervenção na sociedade, que provavelmente se não frequentassem aquela universidade não tinha. E portanto, isto é um enriquecimento total. Quando nós, os colherenses quando falarem sobre universidades na colher, não podem dizer apenas que só temos a UBI, temos também a universidade sénior. Porque nessa universidade sénior, não está dividida em departamentos, mas provavelmente tem, em certos acontecimentos e abordagens que ele faz, níveis de intelectualidade e projeção sobre a base teórica e de conhecimento de vida vivida, que às vezes é o que falta nos diplomas que saem da UBI e que só depois mais tarde esses jovens vão encontrar no mercado. E portanto, esta é uma manifestação muito clara de que realmente este problema da sensibilidade para a importância do relacionamento intergeracional hoje deve estar presente. Eu diria hoje mais do que nunca e vou terminar porque só nunca mais me calmo. Eu diria hoje mais do que nunca. Porquê? Porque realmente numa sociedade ativa, numa sociedade que tem emprego com o Obrigado.